Foi bonito, foi, foi teu sonho, verdadeiro, mas sincero Sei que fui capaz, vida até demais, te quis do seu jeito Te amei, te mostrei, o meu amor foi o mais profundo Me doei, me entreguei, fui fiel, chorei, chorei Hoje eu acordei e veio a falta de você, saudade de você, saudade de você Lembrei que me acordava de manhã só pra dizer, bom dia meu bebê, dia meu bebê Hoje eu acordei e veio a falta de você, saudade de você, saudade de você Lembrei que me acordava de manhã só pra dizer, bom dia meu bebê, dia meu bebê Quem sabe, cara? Foi bonito, foi, 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 foi verdadeiro, mas sincero Sei que fui capaz, vida até demais, te quis do seu jeito Te amei, te mostrei, o meu amor foi o mais profundo Me doei, me entreguei, fui fiel, chorei, chorei Hoje eu acordei e veio a falta de você, saudade de você, saudade de você Lembrei que me acordava de manhã só pra dizer, bom dia meu bebê, dia meu bebê Hoje eu acordei e veio a falta de você, saudade de você, saudade de você Lembrei que me acordava de manhã só pra dizer, bom dia meu bebê, dia meu bebê Hoje eu acordei e veio a falta de você, saudade de você, saudade de você Lembrei que me acordava de manhã só pra dizer, bom dia meu bebê, dia meu bebê Hoje eu acordei e veio a falta de você, saudade de você, saudade de você Lembrei que me acordava de manhã só pra ser Bom dia, meu bebê, bom dia, meu bebê Bom dia, meu bebê, bom dia, meu bebê Não sei se era pra esquecer ou lembrar E vim com um pedaço de você em mim E hoje eu quero te ver pra me entregar Oh, eu quero um bom e lindo gostoso O chefe sempre faz é carinhoso Pois eu quero suas mãos e Oh, eu quero um bom e lindo gostoso O chefe sempre faz é carinhoso Pois eu quero suas mãos e Oh, eu quero um bom e lindo gostoso O chefe sempre faz é carinhoso Pois eu quero suas mãos e Oh, eu quero um bom e lindo gostoso Trazendo o seu corpo só pra abrir Oh, eu quero um bom e lindo gostoso Oh, eu quero um bom e lindo gostoso O chefe sempre faz é carinhoso Oh, eu quero um bom e lindo gostoso O chefe sempre faz é carinhoso O chefe sempre faz é carinhoso Oh, eu quero um bom e lindo gostoso O chefe sempre faz é carinhoso O chefe sempre faz é carinhoso O chefe sempre faz é carinhoso O chefe sempre faz é carinhoso